Minha regata branca, tá vermelha, foi o seu batom Ela é do Sinegal, retinta, tem cor de bombão Escuta e dor, tiro na minha rua, mas não sei o que foi Eu não sou x9, fico quieto, só dando o meu dois Se a oposição passar, não vou deixar pra depois Chaco de dentro da bag, uma pistola, viste dois Tenho clico, cloning pra negócio, uma maçã pro story Sete vadias molhadas, eu me sinto num resort Livrei do billyman, virei amigo da morte Viver depois do drive-by, vai ser muita sorte Hey man, what is good?